Música Campinas agora terá uma semana dedicada à produção literária. A Lei 15.178 foi publicada no Diário Oficial no dia 11 de abril de 2016. Veja mais no quadro Agora é Lei. Ampliar conhecimento, aumentar o vocabulário e estimular a criatividade são objetivos de muitos estudantes. E eles podem ser facilitados com um hábito simples, a leitura. E agora em Campinas o ato de ler vai ter um novo incentivo com a lei que institui a Semana de Incentivo à Produção Literária. As atividades vão buscar o desenvolvimento do repertório de leitura dos alunos da rede municipal de ensino durante a semana que compreende o Dia do Livro, comemorado em 29 de outubro. A nova legislação é de autoria do vereador Gilberto Vermelho. Essa semana que nós queremos introduzir, que é de 29 de outubro, da Semana do Livro, é fazer com que possamos despertar os nossos educadores, e fazer com que as crianças possam se tornar mais acessível à literatura. Fazer com que elas possam ver na literatura, na leitura, uma condição de aperfeiçoamento na sua qualidade de cidadão, de ser humano. Ela melhora em todos os aspectos. O projeto de lei foi discutido em duas votações na Câmara e aprovado durante a 12ª Reunião Ordinária. Com a publicação em diário oficial, a Semana de Incentivo à Produção Literária na Rede Municipal de Campinas passa a ser instituída já em 2016.